Milagres, milagres, milagres vão acontecer Milagres, milagres, milagres Deus vai fazer Milagres, milagres, milagres vão acontecer 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 Tu és amiga e faz-me viver pelo seu poder Milagres, milagres, milagres vão acontecer Milagres, milagres vão acontecer A CIDADE NO BRASIL Eu tenho que ir morto ressuscitar Eu quero ver milagres acontecerem Eu quero falar, eu sinto ouvir e enxergo bem Para provar que estou mais perdendo, Deus poderoso Eu posso morar com a doença e mandar embora a depressão Tu és a vida e paz é viver pelo seu poder Eu posso morar com a doença e mandar embora a depressão Tu és a vida e paz é viver pelo seu poder Eu posso morar com a doença e mandar embora a depressão Eu posso morar com a doença e mandar embora a depressão Eu posso morar com a doença e mandar embora a depressão Eu posso morar com a doença e mandar embora a depressão